Da esfera empreendedora Entre os prefeitos eleitos, tanto para quem está chegando, quanto para quem está voltando, a conversa é uma só Sem dúvida nenhuma a gente vai encontrar um município com uma quantidade de problemas muito grande Mas estamos preparados para que de uma forma mais rápida possível a gente venha resolvê-los Realmente hoje nós vivemos lá um caos, não encontrarei um município fácil de ser administrado É um começo um pouco difícil, começo ainda em crise no país e nos exige dar uma atenção maior Os municípios enfrentam uma grande crise financeira e nós temos que conciliar tudo isso A crise, a falta de recursos, as dificuldades e as regras da transição de governo Foram debatidas nesse encontro do Tribunal de Contas dos Municípios em Salvador, nesta quarta-feira É muito importante para que a gente comece a pensar na responsabilidade, no compromisso Hoje o Tribunal de Contas dos Municípios está passando muita informação importante para nós A realidade é muito parecida na maioria dos municípios Seja Queimadas, Gavião ou São Gonçalo dos Campos, a palavra de ordem é saúde A prioridade é o hospital Nós estamos pensando sempre no hospital municipal, que é uma reivindicação de toda a comunidade Educação e saúde A saúde a gente passa num momento muito difícil no nosso país Mas nós vamos trabalhar para que continue a saúde cada dia melhor A prioridade é saúde, educação, manter a ordem da cidade a limpeza O turista que virou prefeito de Tucano vai dar uma atenção especial ao turismo em Caldas do Jorro Tem um tratamento especial e diferenciado pelo potencial turístico que o Jorro tem Então já estou providenciando uma equipe para fazer um projeto do Parque das Águas Que eu acho que é uma porta aberta para o turismo do nosso município Em sítio do quinto, a união é a força do novo grupo político Sei que vai encontrar muitas dificuldades e eu como visto estou aí para ajudar a parceria junto com o prefeito E a saudade fez diversos ex-prefeitos retornarem ao cargo Ex-demonstração de que a população ansiou de novo pelo nosso retorno E teve vontade de que a nossa gestão pudesse de novo voltar a implementar as ações que foram positivas E puderam melhorar a qualidade de vida da população de Capela ao longo dos quatro anos que nós governamos aquele município Dia marcado para diplomação e posse, os futuros gestores agora se concentram em organizar as equipes de trabalho Já existem nomes que podem ser divulgados? Olha, nomes ainda não, nós estamos ainda conversando, conversando com os nossos líderes Conversando com o povo também, ouvindo Porque nós queremos montar a melhor equipe possível Nós temos muita gente boa, muita gente que foi de gestões anteriores Muita gente capacitada E o que nós queremos é fazer algo que vai satisfazer a nossa equipe, ao nosso grupo político Na verdade, nós conseguimos reunir 13 partidos na coligação que me elegeu Agora, eu tive a cautela de não negociar nada Nem secretaria, nem barganha do que quer que seja